A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As imagens latentes, penso eu, porque sou eu o homem na armadilha do terraço difuso. Entrego-as às palavras como se entrega um filme aos sais da prata. Quer dizer, numa pura suspensão de cristais, revelo a minha vida. A CIDADE NO BRASIL